Música Alô galera, tudo bem? Aqui é o João Neto Alô galera, aqui é o Frederico Parabéns Raveli por esse programaço A gente tá feliz também poder falar aqui nesse programa O Brasil inteiro quer falar, né João Neto? É isso aqui, o sertanejo tá lá no tobo Aqui só tem as tobras Obrigado, Raveli na Fazenda Oi Raveli, sou Maurício Manieri Parabéns aí pelo sucesso No teu programa Raveli na Fazenda Falou? Abraço Olá amigo Raveli, aqui quem fala com vocês São seus amigos os goianos André E Adriano, nós também estamos aqui Ligadinho no seu programa, hein gente Alô galera, um abraço pro Lucas Um abraço pro Luan Nosso amigo Raveli, um grande abraço Pra galera curtindo o programa Raveli na Fazenda Valeu Raveli Alô Raveli Programa na Fazenda, eu tô com meu amigo Aqui, o Raveli na Fazenda E é muito bom estar aqui com você, meu amigo Que Deus te abençoe Que seu programa continue sendo um grande sucesso Assim como já é E você, telespectador, é o presenteado por tudo isso Um beijo pra vocês e obrigado pelo sucesso Do Raveli na Fazenda com o Edson E aqui o show em Paranulga continua sempre nesse domingo gostoso Estou recebendo aqui uma dupla bonita e jovem E diz que cantam bem Nós vamos conferir daqui a pouquinho Estou falando de Paula Porto e Rafael Tudo bem, Paula? Tudo bom, graças a Deus Primeiramente quero agradecer você e toda a sua produção pelo convite E desejar um lindo dia a todos que estão em casa nos assistindo Olha, muito obrigado Eu agradeço a sua presença aqui Tudo bem, Rafael? Tudo bem, é um prazer estar aqui no seu programa Agradecer já desde já o convite seu, da sua produção E é sempre bom a gente estar aqui Nesse lugar maravilhoso, esse dia é fantástico Mandar um abração ao pessoal de casa também Olha, eu que agradeço as suas presenças aqui E a produção fala, vocês cantam muito bem Então eu quero que o povo confira vocês aqui no nosso palco natural Qual a primeira música? Passar a limpo Vamos conferir Vamos lá Pega meu telefone Não fala nada, some Quando te ligo finge que não sabe quem está falando Fala que esqueceu Que nem me conheceu Ainda te encontro num barzinho Pra passar a luz Agora me diz o que eu vou fazer Uma noite apenas foi muito pouco Tô querendo ficar com você Vê se liga e me tira do sufoco Tirou meu juízo Parece castigo Eu sei Foi muito pouco Mas eu acho que me apaixonei Eu tô querendo pelo menos uma chance Pega meu telefone Não fala nada, some Quando te ligo finge que não sabe quem está falando Fala que esqueceu Que nem me conheceu Ainda te encontro num barzinho Pra passar a luz Pega meu telefone Não fala nada, some Quando te ligo finge que não sabe quem está falando Fala que esqueceu Que nem me conheceu Ainda te encontro num barzinho Pra passar a limpo É isso aí galera Vamos passar a limpo com Paula Ford e Rafael Agora me diz o que eu vou fazer Uma noite apenas foi muito pouco Tô querendo ficar com você Vê se liga e me tira do sufoco Tirou meu juízo Tirou meu juízo Parece castigo Parece castigo Eu sei Foi muito pouco Mas eu acho que me apaixonei Eu tô querendo pelo menos uma chance Pega meu telefone Não fala nada, some Quando te ligo finge que não sabe quem está falando Fala que esqueceu Que nem me conheceu Ainda te encontro num barzinho Pra passar a limpo Pra passar a limpo Pega meu telefone Não fala nada, some Você Se ligo finge que não sabe quem está falando Fala que esqueceu Que nem me conheceu Ainda te encontro num barzinho Pra passar a limpo Pega meu telefone Não fala nada, some Quando te ligo finge que não sabe quem está falando Fala que esqueceu Que nem me conheceu Ainda te encontro num barzinho Pra passar a limpo Pega meu telefone Pega meu telefone Pega meu telefone Aí que bonito, uma música apaixonada Que fala de amor Que fala, né, assim, de aquelas briguinhas Exatamente da atualidade, né Hoje a música, como se fala, é Aniversária Aniversária Fala muito de namorinhos De coisa lindinha, adolescente, né E está em voga, né Essa molecada que costuma ficar indo em barzinho aí, né Dá o telefone Depois, no dia seguinte, liga Fala que não sabe quem está falando Tomou todas Não lembro, não lembro Tomou todas Tomou todas e não sabe realmente Mas eu acho que isso aí é da atualidade É legal isso aí E a música realmente é gostosa É bonita E está aí Vocês são da União, qual cidade? A gente é de Umparo Umparo ali é Região do Circuito das Águas Ali, né Região de Campinas Muito bom Um abraço para o pessoal de Amparo Muito obrigado, Díguo Um abraço para todo mundo lá De ter mandado vocês aqui, viu Então a gente é da Aline de Amparo A gente está com esse projeto nosso Aliás, essa música É a nossa música de trabalho do CD A gente está finalizando É um esquema universitário Que a gente está, né A gente está integrando aí O sertanejo universitário E como a gente já canta há bastante tempo A gente já tinha A gente tinha um outro estilo Que era o estilo Aquele estilo mais romântico Da época do Que o Zezé veio O João Paulo e o Daniel Mais romântico Mais orgulho que tu veio Também, né Isso É O sertanojo Que a galera falava É Depois do Minhares é rico Tem a parada dura E vem essa turma e o Daniel Essa turma A gente teve a oportunidade De passar também por essa fase Que bom Que bom Mas foi legal Porque a gente também É sempre um aprendizado E agora a gente está Com o sertanejo universitário E essa música Há quanto tempo estão juntos aí A dupla? Então A gente canta Desde pequeno, né É porque o artista Já nasce artista, né Já nasce cantor A gente canta Desde sete anos Sete, oito anos já Depois a gente deu uma parada Aí depois a gente voltou Veio a aborrecência, né Por que? Não, não Por que que aborrece? Por que? A aborrecência Aquele período Onde a gente fica Não vai, não vai Depois acaba indo, né Mas eu acho que é porque é jovem O jovem é muito indeciso De repente ele desanima fácil É, mas a gente agora Nunca é tarde, né Mas depois amadrece um pouquinho Já Exatamente Então Já há dez anos aí Nós estamos na luta E agora Faz um ano Que a gente está aí Nesse embalo Do sertanejo universitário Aí que legal E fazem muitos shows por aí Trabalham Graças a Deus A gente faz bastante rodeio A gente canta bastante em barzinho Na nossa região E estamos aí, né Quem quiser saber mais Sobre Paula Porto e Rafael É só entrar no nosso site www.paulaportoerafael.com.br Lá tem e-mail Rafael é normalzinho Sem PH Tudo junto Tudo facinho Para não complicar Claro, claro Vou aproveitar Vou mostrar aqui Deixa que os câmeras pegam aqui O CD aí Quantas músicas no CD? Então a gente está finalizando ele A gente lançou agora A nossa música de trabalho E a turnê se chama Paula Porto e Rafael Passando a Limpo Brasil Que legal, né? Está aí bonito Esse trabalho é um trabalho Do Xande Que está fazendo o nosso produtor Grande Xande Mandar um abraço Para o Xande lá de Campinas Que é um parceiraço nosso Está aqui Está muito bonito Aqui a Paula Porto E a Rafael É pinta de galã De artista de remédio Vocês conferem aí No vídeo aí, né? Vamos ver o seguinte Quem canta Que canta E sempre mostra O trabalho ao vivo O pessoal que vem em casa O trabalho ao vivo A Paula pega o microfone Que ele vai solar Um violãozinho aí Dá uma palinha aí Um gostoso aí Já que a gente está falando De esse clima romântico Vamos fazer uma música romântica Então Vamos fazer um Vitor Leal Vamos lá Manda ver Parecia muito fácil A gente fica junto Mas foi tudo pro espaço Nesse engano absurdo Você ficou tão diferente E aquele sonho da gente Mesmo não sendo mais eu Não morreu Sinto falta de você E a palavra que me cura Ninguém vai dizer Cada coisa que eu consigo Quero dividir contigo Não vai ser fácil esquecer Esquecer Você Esquecer Esquecer Olha aí Muito bom Gostei É o pessoal É afinado Viu Doito é bom E